A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, do que me lembro, quando era novo, eu gostava de ser polícia ou para aquele dos rangers, penso que é assim que se diz, e gostava que as coisas fossem injustas da maneira certa, por isso é que, mas neste momento não me vejo lá nenhum, só me vejo a jogar futebol e é isso que eu quero ser. Houve uma altura que o meu pai, em conjunto com o meu tio, meteram a mim e o meu primo Salgueiros, e pronto, para fazer um desporto, algo do gênero. Só que estes dias, eu sei que falei com o meu pai e com a minha mãe, e eles disseram-me que era porque eu, quando era mais novo, era muito egoísta, e individualista, gostava das coisas só para mim. Então, meteram-me no futebol, que era um desporto coletivo. Eu sempre tive a ambição de querer ganhar as coisas e ser o melhor. O meu pai, depois, no futebol com o meu primo, e desde aí sempre tentei lutar para ser o melhor. Eu, quando estava no Salgueiros, eu jogava, penso que nos juvenis A, e era um ano acima da minha idade, e depois voltei para os juvenis B. E o treinador, eu não conhecia. Cheguei lá e ele disse que naquela equipa tratavam os jogadores por nomes de jogadores profissionais. E ele perguntou-me alguns, e como eu era médio, eu me disse, ah, e o Deco? E eu, pronto, também gosto, também acho um bom jogador. Pode ser, mas não estava à espera de me chamar assim Deco, porque não chamavam outros nomes de jogadores profissionais ou da minha equipa. Comecei a jogar e o meu nome ficou Deco lá no Salgueiros. Infelizmente, que eu gostava de me chamar assim André, mas, pronto, foi aí que surgiu. Eu gosto muito do Ronaldo Brasileiro, que já joga. Há outros, o Ibrahimovic, o Jackson Martini, que passou por aqui. Mas penso que não me fez em nenhum jogador, tento manter o meu nome, faço as coisas da minha maneira, tento ser original, e não gosto de copiar outro jogador, e gosto de mostrar que eu sou o único e não sou parecido mais nenhum. Como é que você gostou de fazer? Acho que comecei normalmente, até filha para época, na equipa A. Senti que estava a ser utilizado, e a minha confiança, claro, aumentou. E penso que a confiança é o mais importante para quem marca golos. Sempre que me senti confiante, sempre marquei golos. Como eu estou na equipa B, eu quero ser, acabar em primeiro lugar, na segunda liga, tenho aquele torneio da Premier League, quero acabar em primeiro lugar. Em relação à equipa A, quero mostrar o meu valor e quero jogar o máximo de tempo possível. Em relação à seleção, estou no X21. Passar na qualificação, que é o que estou a disputar neste momento. Na final da época, os Jogos Olímpicos, também estiver lá, espero vencer. Desde que entrei para o futebol, eu quis ser o melhor, e acabei de poder jogar como avançado, ponto de lança e como meu trabalho a marcar golos. Eu quero ser o melhor ponto de lança português e talvez ser o melhor ponto de lança do mundo. É para isso que eu estou no futebol, é para isso que eu estou a lutar. E um desejo que eu tenho muito é conseguir esses prémios enquanto jogador do Porto. E chegar à equipa A e conseguir, mostrar que sou o melhor ponto de lança português e ganhar muitos títulos. Não, eu sempre acreditei que eu tinha valor. Sempre acreditei que se algum dia chegar a um patamar mais elevado, que é devido ao meu nível. E não é por Portugal ter muitas fontes lança, que eu penso que chegaria lá em cima, se eu algum dia chegar lá em cima. Eu penso que é graças à minha qualidade e se eu chegar lá em cima é porque merecia estar lá. E acho que não é por causa disso. A maneira de eles serem e a maneira da personalidade deles. Sinto que consigo estar mais dentro da equipa e que é possível eu abordá-los mais. Portanto, não tenho palavras. Eu nunca conhecia o Ica Casillas de ir para o Porto e eu estar no balnear com ele. Eu via no Real Madrid e não tinha palavras para dizer o que sentia-se. Caso ele viesse para o Porto e eu partilhasse o balnear com ele, não estava à espera que fosse assim tão cedo. Tem alguns que eu cumpro, mas eu não os faço sempre desta maneira. Eu não acredito que é por fazer de maneira evidente que vai correr mal. Mas tem alguns que eu costumo fazer, que é entrar com o pé direito, é vencer-me e falar com quem eu acredito. Penso que se não me fizesse isso, que o jogo correria da mesma maneira, senão poderia ser melhor ou pior. É por isso, eu gosto de várias músicas. Pode haver alguns tipos de músicas que eu não gosto muito mais dentro desse tipo, haver uma música que eu gosto. Eu gosto daquelas músicas que me dão aqueles calafrir, que me motivam, que me fazem, parece que eu tenho mais força e que tenho mais vontade para fazer as coisas. Pronto, é disso. Bem, eu praticamente costumo ver a maior parte em séries, filmes, não muito para no ser do cinema. Há uma deste miúdo que eu gosto e às vezes quando me atreves até vou ouvir, que é Naruto. Neste momento não tenho que ter menos tempo livre, porque ninguém me dá folga, não é? Gosto de reunir a família. Eu estou a viver sozinho neste momento. É o primeiro ano. Por isso, sempre que tenho alguma falta ou um tempo livre disponível, eu tento reunir a família. O que é que você faz com a família? Eu sempre, desde criança, gostava muito de ir ao Brasil. Para a praia. Estás a ficar na rua? O que é que você faz com a família? Eu tenho muitos pratos que gosto, que aprecio. Sou um bom garfo. Mas, se eu puder escolher, escolheria talvez Picanha. Subscreve o YouTube do FC Porto, aqui. É Riva Zé. É Riva Zé. É Riva Zé. Há.